Isso aqui ó, são os repórteres desse lixo da Globo, tá? São os repórteres do lixo da Globo, isso sai correndo, olha onde está a manifestação a distância, a mais de um quilômetro, eles estão na passarela aqui pra ficar falando mentira, essa é a emissora de lixo, vocês são o lixo, a Rede Globo é o lixo, vai aqui ó, eu convido vocês ó, filma lá de perto, vão filmar lá, eu convido vocês pacificamente, não corre não, não vai embora não, vão lá filmar lá perto gente, vocês não querem reportagem? Dê a notícia direito, fala a verdade, fala a verdade, olha isso, vai se esconder mesmo, né parceiro, se voltar de novo, essa câmera vai parar lá embaixo, aí você grava aí ó, olha pra aí ó, esse é o repórter mentiroso ó, a notícia que vai aparecer é tudo mentira, compartilha aí galera, você é a emissora lixo, reportagem o seu plancho para falando mentira aí ó, de repórter vagabundo falando mentira falando mentira Vai filmar lá de perto, vocês tem medo, pô? Vai lá babar ovo de terra, ele é Tá aqui me subindo, faz isso, velho da puta Tá pensando que aqui alguém vai morrer pra favor Não vai, não Não, nós somos pacíficos É isso não, nós somos pacíficos Não tem vandaló aqui não É só mostrando a verdade sobre essa emissora de lixo Só isso, só pra ter confirmação, tá? Tá aqui, ó Se alguém falar que assim, ah, não era da Globo, tá? Aqui eles entrando no carro, placa do carro Tá tudo aqui Essa emissora de lixo que a gente assiste Que dá notícia errada A gente tem que mandar essa pra puta que pariu Vai, boa, só isso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau